Olá, meu nome é Kezia, bem-vindo ao Super Econômica, e no vídeo de hoje a gente vai fazer um estudo sobre os FIIs mais rentáveis de 2020. Então, eu separei aqui alguns FIIs, três FIIs que foram os mais rentáveis desses seis meses de 2020, e a gente vai dar uma olhada neles. Primeiramente, eu queria esclarecer que no nosso estudo nós vamos usar apenas FIIs que tiveram uma volatilidade de pagamentos relativamente pequena. Vamos ver o exemplo aqui do FII Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Ele, no começo do ano, teve pagamentos estáveis que giraram em torno de R$ 1,62, porém, no mês de julho, teve um pagamento de R$ 3,93 por cota, que foi referente a uma ação revisional de aluguel com o hospital, que é inquilino do fundo. Esses tipos de fundos imobiliários que tiveram um grande pagamento nos últimos meses, mas não tiveram uns pagamentos pequenos em outros meses, nós vamos descartar do nosso estudo. Então, esses foram os três FIIs que mais pagaram aluguéis constantes em 2020. A gente vai ver eles mais especificamente aqui, mas a gente pode ver pelo Dividend Yield acumulado, que girou entre 5,8% e 6,3% de Dividend Yield acumulado nos últimos seis meses. Lembrando que o Dividend Yield é a relação entre o preço do fundo imobiliário e quanto de dividendo ele paga. Ou seja, quanto menor é o preço que você adquire um fundo imobiliário e quanto mais dinheiro ele paga de dividendo, maior vai ser o Dividend Yield. Isso é bom, mas a gente tem que dar uma olhada na qualidade desses dividendos, como a gente vai ver nesse vídeo. Então, o primeiro fundo foi o Hector CE, o HCTR11, que é um fundo de papel. Ou seja, esse fundo adquire certificados de recebíveis imobiliários, chamados CRIs ou CRIs, que são títulos de crédito imobiliário, títulos de renda fixa, que são utilizados para fazer desenvolvimento imobiliário ou algum empreendimento relacionado a imóveis. Então, esse FII, a gente pode ver aqui pela alocação, que quase 100% do portfólio, ou quase 100% do patrimônio do fundo é em CRIs. E um pequeno montante, 1,4, é em caixa. Ou seja, o dinheiro acumulado que o fundo deixa em investimento de renda fixa. E a gente pode ver aqui no outro lado que esses títulos, são indexados quase que igualmente entre IPCA e IGPM, que são indexadores de inflação. Porque a maioria dos fundos imobiliários são corrigidos pela inflação. E quando você investe no fundo imobiliário, o normal é que o seu dinheiro esteja sendo protegido da inflação. A gente pode ver que metade do portfólio é indexado a IPCA e a outra metade indexada a IGPM. E tem mais um pouquinho do portfólio indexado a outros índices, como CDI. Então, olhando aqui a distribuição nos últimos meses, a gente viu que o fundo está distribuindo uma média de R$1,32 por cota. A gente pode ver também que as cotas estão sendo negociadas a mais ou menos R$110,00, R$115,00. E o dividend yield acumulado, como a gente viu, de R$6,3.00. Então, é bastante alto. E para a gente ter essa noção, vamos comparar aqui com um dos fundos de papel mais conhecidos no mercado, que é o KNCR11, que neia rendimentos imobiliários. O KNCR tem CRIs, que são mais indexados ao CDI, diferente do HCTR11, mas ambos são fundos de papel. Quando a gente compara aqui o dividend yield dos últimos seis meses, o acumulado, a gente vê a diferença entre o HCTR11 e o KNCR. O primeiro teve um dividend yield acumulado de 6,3, mais ou menos, e o maior fundo de papel do mercado teve apenas 2,2. Então, tem uma diferença bastante relevante aí. Seguindo, o segundo fundo que mais rendeu em 2020 foi o BBF11B, o BB progressivo. Lembrando que os fundos imobiliários que têm um B no final significam que eles são negociados no mercado de balcão. Eu já tenho um vídeo aqui no canal falando sobre o mercado de balcão e esse tipo de fundo imobiliário que eu vou deixar aqui no card. Esse fundo, ele é tecnicamente um fundo de lares corporativas, que ele vai ter dois imóveis, um localizado no Rio de Janeiro, que é esse daqui, e outro localizado em Brasília. E ambos os imóveis são locados pelo Banco do Brasil, em contrato atípico. Vamos dar mais uma olhada nisso. Ele está vago, numa ordem de 72%, o que é muito para um fundo imobiliário de lares corporativas. E essa vacância aqui, ela acontece principalmente no imóvel de Brasília, que o Banco do Brasil desocupou e até agora desocupou em agosto de 2019. E até agora, o fundo ainda não conseguiu fazer a locação nesse imóvel. Enquanto isso, ele vai estar pagando pela manutenção do espaço vazio, condomínio, IPTU. Então, é danosa essa vacância, que a gente chama de vacância física do local, prolongada para o fundo, porque ele vai estar pagando duas vezes. Mas mesmo com essa vacância, o fundo tem uma distribuição relativamente constante, com uma média de R$ 25,28 por conta. Lembrando que esse valor é grande porque o fundo é negociado com um valor grande também. A gente pode ver aqui que uma cota dele está mais ou menos R$ 2.000. Isso não é comum para os fundos imobiliários. Na maioria das vezes, são negociados por R$ 100,00 a cota, na média. A gente viu aí que, tomando como relação a esses seis últimos meses, o dividend yield do BB progressivo foi de 6%, o que é bem alto. Normalmente, vamos comparar aqui com outro fundo de lives corporativas no mercado, que é o HGRE11, o Crédito Suíço Hedging GIF Real Estate. Esse é um fundo bastante popular também de lives corporativas, multiativo, ou seja, com vários imóveis. Se você quer saber o que é um fundo multiativo, a gente também tem um vídeo aqui no canal sobre isso. Vou deixar aqui no card. Mas vamos comparar aqui os dois. A gente vê, como eu disse antes, que a cota do BBF11B, o BB progressivo, é bem mais alta do que a cota do HGRE. Mas isso é uma questão de desdoramento de cotas. Então, não tem nada a ver com o valor dos ativos. Olhando aqui o acumulado dos últimos seis meses, A gente pode ver também a diferença, que o HGRE teve um dividend yield de 2,4 nos últimos seis meses. E o BB progressivo teve um dividend yield de 6%. Então, tem uma grande diferença aqui. Outro ponto que eu queria citar antes de a gente ir para o nosso próximo fundo, é a questão dos contratos do BBF. O BB progressivo tinha um contrato atípico com o Banco do Brasil. Normalmente, esses contratos são vistos como os mais seguros, justamente porque eles têm uma duração maior, têm contratos atípicos de 10, 15 anos. E no decorrer do tempo, nem o inquilino, nem o fundo, eles podem pedir revisionais no contrato, só por meio de ações judiciais. Então, a gente diz que o contrato atípico é o mais forte. E as multas para o inquilino que quebra um contrato atípico, é bem, bem menor do que a do contrato atípico. No contrato atípico, o inquilino normalmente vai ter que pagar até o final do contrato, todos os aluguéis que ainda faltam. Então, é uma multa bastante pesada. Mas, quando um contrato atípico acaba, ele também tem essa desvantagem. O fundo, quando o imóvel não é competitivo o suficiente, ele acaba ficando vago, como é o caso do BB progressivo. Então, o importante é ler os relatórios gerenciais, ficar atento nisso antes de investir no fundo como esse. A gente viu que a rentabilidade é muito alta e é uma rentabilidade constante, mas tem esse problema de vacância. Quando a vacância é prolongada, afeta a distribuição do fundo. O último fundo do nosso estudo foi o FAMB11B, que é o FII do edifício Almirante Barroso. Esse é um imóvel no Rio de Janeiro. E o inquilino é a Caixa. Como o BB progressivo, o FAMB11 também vai ter um contrato atípico com a Caixa. A gente vai falar logo à frente. Mas vamos dar primeiro uma olhada na rentabilidade do fundo. Ele vem distribuindo, basicamente, uma média de R$25,40 por cota. A cota dele também é cara, em torno de R$3.000. Então, por isso dessa distribuição. Mas, o seu dividend yield acumulado está em torno de R$5,8, que é bem alto também. Então, vamos dar uma olhada aqui no contrato. Esse fundo é um nativo, como eu tinha falado, e ele é alocado 100% pela Caixa Econômica Federal. E uma coisa interessante nesse contrato, que é um contrato atípico, mas também tem um fator interessante. A Caixa, ela mostrou o interesse de alugar o edifício Almirante Barroso por um prazo indeterminado. Ou seja, o fundo não tem um contrato, não tem um fim de contrato ainda. Então, durante muito tempo, a Caixa vai ser inquilino do fundo, que é uma coisa interessante, dá uma segurança maior para esse fundo imobiliário. Mesmo ele sendo monoativo, que ele só tem um edifício, e mono inquilino, que é colocado apenas para a Caixa. Quando a gente compara também com o HGRE, a gente pode ver que o dividend yield acumulado também é bem interessante. comparado aos 2,4% do HGRE, 5,8% é muito bom. Então, é um fundo bastante rentável, com um contrato bem seguro, que assegura uma rentabilidade constante e perene para o fundo. Então, é isso. Esses foram os fundos imobiliários mais rentáveis de 2020. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar o joinha e se inscrever no canal para mais conteúdo. E até a próxima!